Oi, gente! Boa tarde! Chegamos na cidade de Bragança. Estamos aqui no CEF. Hoje a gente veio acompanhar uma amiga que veio se reagrupar, fazer o reagrupamento familiar com o marido dela. Aqui atrás, aqui atrás é o CEF. Grande, vizinho ao castelo de Bragança. Olha que chique esse CEF daqui. Então ela tem entrevista marcada hoje para as três horas. São 14h10. A entrevista dela é às 15h. E ela chegou mais cedo. Assim que chamarem, ela vai ser atendida e vou perguntar tudo. O que pediram, o que não pediram, como é que foi dela e do filho. Interessante que tem, além de um acompanhante, ainda tem o terceiro que é o filho. Saber o que é que foi necessário, cada documentação foi exigida. E a gente vai passar para vocês. Então, estamos bem pertinho do castelo, gente. É a coisa mais linda. Vou virar ali para vocês. Vocês precisam dar uma olhada lá em cima, que tem a bandeira de Portugal. Não sei se dá para vocês verem. Logo ali, naquela torre. Ali é o castelo de Bragança. Onde tem um museu militar. Um museu muito bacana, só que não pode filmar dentro. Mas é aquele museu de armaduras, de espadas. As crianças devem gostar bastante. E é isso aí. Vamos aguardar para... Eu vou fazer algumas imagens ali do SEF, para vocês conhecerem um pouco da Tirare. Assim, quem tem curiosidade, quem vem fazer a autorização de residência ou regrupamento aqui em Bragança, é aqui que vocês vão vir. Vamos lá. E vou colocar a máscara, porque eu vou entrar agora, para ver se está no horário a entrevista dela. É ali, olha. A entrevista do SEF. Oi, gente. Gente, a Daniela acabou de sair, lá da entrevista, só que ela vai contar o que aconteceu no primeiro momento. Diz aí, Dani. A moça saiu e perguntou o meu nome, eu falei. Aí ela falou, ó, só pode entrar uma pessoa de cada vez. E como o meu esposo, que tem autorização de residência, ele entra, então, com os documentos, tanto o meu quanto o do meu filho, e depois ela só vai sair com os documentos para eu assinar. Aí a gente espera agora, assim que o marido dela sair, perguntar o que é que eles pediram, se teve alguma... Porque existe uma lista, ela seguiu, vai ser com ela antes, ela me passou aqui, pelo SEF, no site do SEF, tem uma lista que você vai seguir ali, fazer aquele checklist. Ela colocou toda a documentação necessária, sem faltar nada. Então, a gente vai ver se eles pediram mais alguma coisa, ou se foi suficiente e pronto. E a gente passa para vocês essa lista, a lista que ela seguiu, né? Mais atualizada, para o SEF aqui de Bragança, né? Porque cada SEF, um pode exigir uma coisa, outra, outra, mas aqui em Bragança, vocês vão ver, hoje, hoje é dia 6, 7. 6. Dia 6 de junho. Não, 5 de junho. Dia 5 de junho. Ah, é mesmo? Dia 5 de junho de 2020, né? Para vocês terem ideia do tempo, né? Quando for assistir, se tiver passado, pelo menos agora, para atualizar quem tem entrevista nos próximos dias. Tá bom? Assim que ele chegar, eu peço para ele contar para vocês. Pronto, gente. Mais ou menos uma hora e meia de atendimento, mais ou menos. Foi, acho que um pouquinho mais de uma hora. Eu não vi que hora que eu entrei. Pouquinho mais de uma hora, porque eram duas pessoas, né? É, porque eram duas. Então, o Alan, que tem a autorização de residência, porque ele faz doutorado em Portugal, e o bicho dele é estudante de um ano. E a esposa e o filho vão ser reagrupados também, não se sabe se por um ano ou se por dois anos, por conta da doutora. Nem o SEF sabe. Então, como é que foi a entrada? O que é que te perguntaram? Seguiram a lista direitinho? Então, quando eu entrei, eles dividiram ali uma fazenda do Daniel, e lá que eu sentei, estava a fazenda do Daniel. Então, me deram os formulários para eu preencher, e a Dani já tinha separado a documentação, então, à medida que eles já foram escaneando, e já foram fazendo. Enquanto isso, eu preenchi os formulários. Só precisou. O comprovante de renda usou o mesmo para os dois. E a renda que te pediram, foi extrato de banco, ou foi contra-cheque? Só o extrato bancário. Só o extrato bancário, não precisa de contra-cheque, não precisa de renda nada? Nada, nada, nada. Só o extrato bancário. Daí, eu tinha uma cópia, eles escaneiam e devolvem. Quanto tempo do extrato bancário? Um, dois ou três meses? Eu só tinha do mês quatro e do mês cinco. Do mês quatro e cinco, só dois meses aceitaram. Foi tranquilo. Certidão do casamento e do Daniel de nascimento. Como já faz mais de 90 dias que estão aqui, teria uma multa. Mas, como eu agendei antes de vencido esse prazo, então também não teve multa, aí paguei a taxa e foi só um tempo de escanear os documentos para encher. Quer dizer, de documentação, só a tua documentação, só o teu cartão de residente? O meu cartão de residente e o comprovante de residência. Que no meu caso foi, eles usaram como, foi o comprovante, aquela nota fiscal do aluguel. Ah, sim, sim. Aquela nota fiscal do aluguel. Que no aluguel, a senhoria aqui, ele dá uma nota fiscal que o pagamento foi, que o aluguel foi pago. Que é emitido pela Receita Federal, né? Pela Receita Federal daqui. Pela, pelo Finanças aqui. Então, como ali tinha um endereço aqui, não foi suficiente. Então, gente, foi super tranquilo. Os dois estão já reagrupados, aguardar chegar a carteirinha em casa. Então, tchau, tchau. Tchau. Agora nós vamos passear com o Bragança. Que legal. Foi bem tranquilo. Meu amor. E aí, gente, ouviram as explicações? Ele acabou de sair da entrevista do SEF para reagrupamento familiar. Então, aproveitem essas dicas e compartilhem. Quem gostou do vídeo, deixem o like e se inscrevam no nosso canal. Direto de Bragança. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.